É o coração, o barulho do mar, vem pra me confundir, oh pai, não deixe as ondas e a fé diminuir. Cara, vai ser difícil pro Anderson, cara. Tá na cara, vai ser difícil. E aí meus manos, vocês estão bom? Bruno Padovani aqui, professor de técnica vocal. Seja bem-vindo ao meu canal e não se esqueça que aqui eu faço análise vocal. E hoje peço licença a todos os que me pediram para analisar Heloisa Gibertoni cantando com Anderson Freire, mas eu preciso analisar primeiro Saulo Raus. Não sei se é assim que pronuncia o nome dele. Ele também cantou uma música em homenagem ao Anderson Freire e desconheço, não sei quem é esse garotinho, mas sei muito bem quem é o Anderson Freire. É um cara que tem assim minha total admiração, meu total respeito. Eu, humildemente falando, considero ele um dos maiores artistas do meio gospel hoje aqui no Brasil. Sou fã dele, cara. As composições dele, a musicalidade dele, a voz dele. Sou fã mesmo. Admiro muito, muito, muito. De um músico para outro, ele tem assim meu respeito, cara. Gigante. E eu quero ver como que vai ser Saulo Raus cantando aqui no Vovô Raul Gil. Então bora analisar, mas antes, se você ainda não é inscrito em meu canal, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. E já vai deixando o like, hein? Bora. Mano, acalma o meu coração que ele vai cantar. Mano, acalma o meu coração que ele vai cantar. Todos vocês cantando junto comigo, gente. Deixa pra um negócio aqui. Caceta, cara. Olha o que eu acabei de ver aqui. Ele é deficiente visual. Eu ia perguntar se ele é cego, né? Porque eu tava vendo a maneira que ele se comportava. E aí ele nasceu com descolamento de retina total. E também prematuro, cara. Com seis meses. E ele tinha um irmão gêmeo que infelizmente não sobreviveu, cara. E, mano, o moleque é um milagre. Vamos ver, vamos ver. Não quero interromper O teu silêncio, ó Pai Mas é só o lão Que eu encontro paz O vento da aflição Que ela apagar a chão A minha adoração Pô, o Anderson Né aguentou, cara. Ele já começou a cantar. E o outro que não tá aguentando também sou eu, né, cara? Pô Você pega uma música dessa Que é linda Aí você pega E conhece a história Desse garotinho aqui Acabei de ler aqui sobre ele Tô conhecendo agora Tô sabendo quem é ele E você vê Você vê a voz que o moleque tem, cara É inacreditável O mundo é um oceano Minha carne é um furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Mano, o vibrato do moleque Sensacional, Saul Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que fez o mar da aflição Vamo lá Ele fez uma apogiatura aqui Vai ser difícil, hein? Não mandar A aflição Acalma o meu coração E a precisão do moleque, velho Cantando com voz ativa aqui, ó Firme A voz dele não vacila, cara Acalma o meu coração Só penso este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Você é doido? Ó os melismos que o moleque meteu aqui Cara, vai ser difícil pro Anderson, cara Tá na cara Vai ser difícil Perdoa-se e pensei Isso é doido Não dá, não dá Olha isso aqui Troca de voz ativa Para a voz passiva Ó, pra quem não entende Isso aqui já soa lindo Pra quem entende Triplica essa sensação Sabe? Porque a gente sabe Que não é fácil fazer Essas manobras, tá ligado? E você vê tipo uma criança Criança Fazendo isso É louvável Caramba Vamos, força Anderson Não vai ser fácil não Bicho Por não te adorar És o medo Assim, minha fé Senhor, eu aceito a presença Minha fé vai me alvargar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é que adorando Que me resumava a aflição Até o bobo Raul Gil, né cara Ele foi pego, ele foi pego, hein Cara, que dueto Sensacional Sensacional Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Olha o que glória Canta com a gente Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é que adorando Que Deus o mar Que só venço Ó, deixa eu falar o que o Anderson fez aqui É que adorando É que adorando Esse ajuste que ele usou Ele puxou a base da língua pra trás Sai esse sonzinho Entendeu? Eles brincando A gente vai fazer melismo Mas não é muito bom Obrigada, obrigada So, so hot Pô, essa foi pesada, hein Caceta, velho Mano, como eu disse Eu pedi licença pra todo mundo Que veio no Instagram Me pedi Me marcaram pra analisar a música da Heloisa E eu até escrevi aqui A Heloisa Giberton e Anderson Freire Mas apareceu esse vídeo E eu fui tocado Não sei, por alguma razão Eu senti que eu deveria abrir esse vídeo Primeiro E tá aí, né A razão Pô, mano A voz desse moleque aí Pegou eu de jeito legal, hein A música é linda A música é maravilhosa Ela Pô, cara Ela vem Assim, ó Pra acalmar o nosso coração Ainda mais na voz do Saulo Casada com a voz do Anderson Freire Que coisa maravilhosa Eu falei que ia ser difícil Pro Anderson cantar, hein Dito e feito Foi embaçado Ele não deu conta não, cara E assim, ó Não julgo ele Porque isso é difícil Pra qualquer pessoa Quando uma voz Quando uma situação Te pega de jeito, irmão É... É embaçado Olha, eu sei que aqui é análise vocal E o que eu vou falar Não tem nada a ver com isso Mas... Uma coisa é fato O Espírito de Deus Se fez presente Neste dia Neste momento Em que o Saulo Abriu a boca dele Pra começar a cantar Juntamente com o Anderson Freire E, mano Eu tenho certeza Que esse dia Todo mundo que assistiu Todos que estiveram presente Não somente no lugar Onde foi gravado o programa Mas todo mundo que assistiu Todo mundo que teve a... A honra, cara De poder presenciar isso aqui Com certeza se emocionou Com certeza foi tocado Pelo amor de Deus Através da... Da voz, não Através das vozes Como eu disse Anderson Freire É um cara que me ajuda muito No aspecto dele Eu ouço as músicas dele E eu vou para mais perto de Deus Essa é a intenção E é isso que todo artista gospel Todo artista cristão Deveria fazer Compor músicas que te levam Pra mais próximo de Deus Tá ligado? Músicas que vêm de encontro Aquilo que você Precisa ser Lembrado e relembrado A respeito Do amor de Deus Então, Anderson Muito obrigado, cara Obrigado por existir Obrigado por se doar Obrigado por escrever Músicas maravilhosas Obrigado por cantar Essas músicas Obrigado por... Por ter dito sim, cara A este chamado Que você tem E Saulo Obrigado por ser esse milagre, cara Obrigado por não ter deixado Que as limitações Te impedissem De viver O que você vive, cara De fazer o que você faz Então... Pô, obrigado, cara Obrigado Claro, eu tô dizendo aqui Obrigado, obrigado, obrigado Não sei se um dia O Saulo poderá ouvir O que eu estou dizendo Também não sei se um dia O Anderson assistirá esse vídeo E verá tudo que eu falei aqui Mas fica aqui a minha gratidão Tem dia que as ondas Do mar Querem Nos levar pra longe Da presença de Deus E essas músicas Vêm até nós E nos levam novamente Para a presença de Deus Meus manos Então é isso Veja bem Tô sem forças até Pra falar as coisas aqui Nos recados do final do vídeo Mas vamos lá Você pode se tornar Membro do meu canal Para ter acesso A conteúdos exclusivos E também ter prioridade Nos pedidos de análise vocal Basta clicar no botão Que está aqui embaixo Seja membro Se não tiver aparecendo esse botão Na descrição do vídeo É o primeiro link Se você quiser saber mais Sobre técnicas vocais Entra no meu grupo do At Se você quiser fazer Aulas particulares Comigo Para que eu possa Aventurar você de pertinho E ajudar você a desenvolver O potencial máximo Da sua voz Clica no link Avaliação vocal Quem aprendeu a tocar violão O link do meu curso Está aí na descrição também Está tudo na descrição Bom Quem assiste as minhas análises Sabe que eu paro Muito mais os vídeos Para analisar Pormenorizadamente Cada um dos detalhes Das vozes Dos cantores Que por aqui passam Mas hoje foi difícil Para todo mundo Foi difícil Para o vovô Raul Gil Foi difícil Para o Anderson Freire E foi difícil Para o professor Bruno Paduani também Mas é isso meus manos Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Não esquece de deixar O seu like E compartilhar com todo mundo Que precisa conhecer Esse garotinho Mano Do ponto de vista Técnico vocal A voz maravilhosa Que esse moleque tem A unção que ele tem Cara É isso A gente se vê por aí Um grande abraço Um beijo no coração de vocês Fui Um beijo no coração de vocês